Você gosta de praia? Eu gosto de praia, mas eu não gosto de ir à praia. Assim, vamos lá, reformulando a frase. Eu gosto de praia, gosto de ir à praia, mas eu nunca vou na praia, mas eu gosto da possibilidade de ir na praia, sabe? Eu gosto da praia estar ali, de eu passar pela praia, de eu falar, olha só, tem a praia ali. Um dia eu vou lá. Quem sabe? Eu gosto de passar pela praia e ficar tipo assim, pô, queria muito ir na praia e faz tempo que eu não vou na praia. É isso. E eu gosto de nadar na praia. Então, assim, eu gosto de nadar. Não gosto de ficar na areia, sabe? Não gosto de torrar na areia, não gosto de... Eu detesto, assim, ficar pegando o sol, né? Porque isso faz mal. Então, se tiver só mar, eu gosto de andar no mar. Eu gosto do mar, não da praia. Não sei se fez diferença. Cara, eu amo andar no mar. Gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Obrigado. Obrigado. O que é isso?